Nervo Cury, você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se você vai ficar definitivamente livre das dores, né? Que limitam a gente no dia a dia, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Eu recentemente estava sofrendo constantemente, gente, com dores na coluna, sei muito bem como é que é. Nem fazia ruim na manicure, teve uma semana que eu tive que pular que eu não tinha posição pra ficar sentada, deitada. Tudo me incomodava e a gente fica limitada. Consumindo um monte de remédio de farmácia que causa efeitos colaterais. Presta atenção aqui nesse vídeo que eu vou te explicar sobre o Nervo Cury, pra você saber se ele é mais pra você. E aqui no primeiro momento eu vou deixar um ponto de atenção super importante pra você ficar prevenida de golpes, lá tá prestando atenção. A única forma da gente adquirir o original do Nervo Cury é diretamente pelo site oficial. Eu vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo também, aqui abaixo, fixado no meu comentário, site oficial do Nervo Cury. Pra que você tenha aquisição com garantia, suporte, o site é criptografado, já te ficam protegidos. Gente, ele não pode ser comercializado em Shopee, Magazine Luiza, OLX. E eu sei que a gente fica atentada com as promoções, que esses marketplaces ficam piscando aí de promoção pra gente, tá? Mas pior do que perder dinheiro, não receber o produto é receber em casa uma falsificação que cause danos pra saúde. Então, feito esse alerta, o site oficial tá aqui abaixo. Vamos seguimento ao vídeo que eu vou explicar tudo sobre o Nervo Cury. Como eu disse, eu estava recentemente com dores na coluna e já tive vários outros processos de dores. E tem algumas pessoas que têm doenças que constantemente estão sentindo dores e ficam dependentes de medicamentos de farmácia pra poder ficar livre das dores. Aí fica com gastrite, com o fígado sobrecarregado, porque esses medicamentos de farmácia são super agressivos pra saúde. A gente fica dependente porque não soluciona o problema, a causa da dor. Gente, o Nervo Cury é um suplemento 100% natural. Não tem efeito colaterástico que a pessoa pode usar e aproveitar esses inúmeros benefícios. Ele é maravilhoso, ele faz com que a gente fique livre realmente, uma vez por todas, com formigamento, agulhamento, dormência. Aquela dor que fica limitando a gente de andar, de se locomover, de ficar sentada, não tem posição pra deitar. Ele livra a gente dessas dores. E ele também elimina, gente, inchaço, inflamação, compressão dos nervos. Ou seja, como eu disse, ele não só deixa a gente livre de forma imediata das dores, mas também trata toda essa parte que tá inflamada, tá inchada, tá? Pra que a gente realmente solucione o problema no todo. Ele protege, regenera o sistema nervoso, melhora também, consequentemente, gente, o sono, né? A qualidade do sono. No dia seguinte, a gente fica com mais energia, disposição, com mobilidade, foco, concentração, que a gente passe a dormir melhor. E aqui no site oficial, você clica pra você conferir, tá? Nunca vá se comparar, porque cada um vai tratar um tipo específico de dor, mas clica pra você ver os depoimentos reais das pessoas que fazem o Nervo Cury, pra você ver que funciona, validar, né? Ver que tem eficácia. Clica só pra você conferir. E na composição do Nervo Cury, como eu disse, só tem ingredientes naturais como ômega 3, curcumina, magnésio, vitaminas do complexo B e D, ácido alfa-lipóico, coezima Q10, são realmente ingredientes maravilhosos. Por se tratar de um suplemento 100% natural, ele tem dispensa no registro da Anvisa, segue os padrões mais rigorosos da indústria pra ser comercializado em todo o território nacional, é feito com todo amor e carinho pra todo mundo que tá sofrendo com as dores, tá permanente e querem se livrar definitivamente de medicamentos de farmácia, que não solucionam nada e a gente fica dependente, usando eternamente. Gente, a forma recomendada de uso do Nervo Cury é de uma cápsula por dia, todos os dias, antes da principal refeição, normalmente do almoço, tá? Que a maioria das pessoas utilizam. Uma só, final de semana, feriado, férias, constantemente, por um período médio mínimo aí, de 3 a 6 meses, pra que você consiga realmente, né, ficar livre das dores, e também trabalhar essa parte de desinflamação, recuperação, regeneração e proteção do sistema nervoso, pra que você tenha esse tempo hábil, porque é um suplemento 100% natural, gente, não tem milagre do dia pra noite. Quem achar que precisa usar por mais tempo, pode usar a longo prazo, porque é natural também. Gente, ele conta com o selo do Procon, tem 90 dias de garantia, e cobre o período mínimo de 3 meses de uso, recomendado pelos especialistas. E se você já utiliza o Nervo Cury, me conta aqui abaixo nos comentários, sua experiência, o que você acha sobre ele, o que melhorou no seu organismo, o que você sentiu, em quanto tempo que você ficou liberto das dores, me conta aqui, pra que a gente ajuda as pessoas com as informações que eu trouxe, também depoimentos de vocês. Eu espero ter te ajudado com todas as informações, que você resgate sua saúde, qualidade de vida, mobilidade, fique livre das dores, que são limitantes, a gente acaba dependendo de terceiros pra fazer um monte de coisa, e acaba deixando de fazer coisas, porque nem outras pessoas conseguem fazer. Espero ter contribuído com as informações. Fico por aqui, aguardo seu comentário, até uma próxima, tchau, tchau!